Ei, girl, o que vou fazer? Não sei viver longe de você Sem seu amor, eu não sou ninguém Você se foi, nem disse adeus Eu já nem sei onde procurar Ei, girl, preste atenção Porque senão vai se arrepender Um outro amor eu vou encontrar Para esquecer que um dia te amei E por amar, quanto eu chorei Não leve a mão, se quando assim É que não sou quem você pensou Mas se você voltar pra mim Eu te prometo, amor Tudo esquecer Agora, quero ouvir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tudo esquecer Agora, quero ouvir vocês Só vocês, só vocês, só vocês Vamos lá Lá, 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 lá Tudo esquecer Mais uma vez que tá bonita é com você Vamos lá Lá, 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 lá 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 Tudo esquecer Eu prometo esquecer Tudo, meu amor Lá, lá, lá Tudo isso é Deus Muito obrigado a você